Minha filha, você tem que entender que eu não fico bem sabendo que você não quer me ver. Foram tantos anos separadas. Regina, não é uma questão de não a querer ver. É só que eu preciso de estar sozinha. Se você precisa estar sozinha, o que o Kim está fazendo aqui? O Paiinho veio me trazer uma encomenda, mas desde quando é que eu tenho que lhe dar justificações? Talvez porque eu cuidei de você esses meses todos e se você está viva, é graças a mim? Ah, então foi por isso que você cuidou de mim? Para depois me tirar à cara e fazer de mim isso a refém? 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 Que palavra é essa? No sentido de achar que eu estou na sua mão e que tenho que me justificar sempre. O quê? Cada passo que dou eu vou ter... É claro que não, Cacau! Que mãe deseja isso para uma filha? Desculpe. Desculpe falar-lhe assim. Oiça, eu sou muito grata por tudo o que tem feito por mim, mas a conversa de ontem mexeu muito comigo. Mas eu não posso ser penalizada por te contar a verdade. Não é por... A Filó fez muito mal a mim e a você também. Certo, a questão não é a forma... A questão aqui é a forma como você me contou a verdade. Tudo bem. Eu posso ter passado do tom. Mas é porque esse assunto mexe comigo nas minhas entranhas. E está tudo bem. Está tudo bem. Respeito só. Eu preciso do meu tempo para me encontrar. Isso significa exatamente o quê? Que eu vou voltar às minhas origens. As suas origens? A Itacaré. O Marquinho. Entendo. Eu também estou pensando em voltar para São Paulo. Por que a gente não vai junto? Vou só eu e o Marquinho. Regina, respeite-se a vontade da Cacau, por favor. E o Marco? A sua relação com ele? A minha relação com o Marco vai ter de esperar, Regina. Mas... Você vai afastar o bebê do pai? Não podes fazer isso. A criança precisa de dormir. É uma criança. É um paterno. O Marquinho neste momento só sabe comer e dormir. Não precisa de vínculo nenhum. Ele nem sequer vai sentir a falta do pai. Não, eu não acho. É a minha vida, Regina. Mas... A criança tem pai. Você não pode nem viajar com ela sem autorização. Eu falo com o Marco e peço-lhe esta autorização. Respeite, por favor. Pai, será que me pode deixar um pouquinho de sócio para eu descansar? Claro, filha. Descansa. Precisas. Vamos, Regina. Pensa bem em tudo o que você está fazendo. Em tudo o que eu tenho feito nos últimos tempos. Vem. Vem. Acho que tem dedo seu nisso. Ok, desculpe. Dedo meu? Mas como é que pode dizer uma coisa dessas? Eu não concordo em deixar a Cacau longe do Marco. Pois eu discordo sim. Porque a Cacau está com a cabeça cheia de dúvidas. E sentir-se pressionada a casar não está a ajudar em nada. O que você tem contra o Marco? E qual é a sua obsessão com ele? Obsessão? Sim. Está louco? Eu só acho um... Errado porque vai abrir caminho para o Tiago voltar. E você ia dar-lhe, você ia dar-lhe. O Tiago é bom, rapaz. Entenda isso. Eu não vou deixar que separem o bebê do pai. Já bastam esses anos todos que eu fiquei longe da Cacau. Nós dois não estamos no mesmo lado. Vamos apontar o dedo. Eu aponto. Eu faço o que eu quiser. Eu faço o que eu quiser.